Olá, meninas! Sejam bem-vindas a esse vídeo. Eu tô aqui com essa peça aqui, esse trabalho lindo que eu vou mostrar pra vocês. Olha só. Que peça é essa? Talvez algumas já tenham reconhecido. Que peça é essa? Algumas aí provavelmente, quem já me acompanha aí há mais tempo já deve ter reconhecido. Esse trilho, esse caminho aqui de mesa, que pode ser também uma passadeira, tá? Feita aqui com uma rosa, essa rosa enrolada, aplicação de folha, aplicação de flor e esse bico duplo. Olha que lindo, gente! Que maravilha esse trabalho aqui. Que eu já compartilhei com vocês, tá? Já ensinei o passo a passo aqui no canal. Quem me acompanha aí há mais tempo já deve ter visto aí, ter acompanhado o passo a passo. Mas você que é novo aí no canal ou você que por algum motivo não viu esse vídeo, eu posso estar deixando o link pra vocês na descrição, tá? Pede aí que eu deixo pra vocês ou na descrição ou nos comentários, tá? Posso deixar aí no comentário fixo também pra vocês poderem ver o passo a passo completo dessa peça aqui. Que eu vou dar dicas pra vocês hoje aqui nesse vídeo, tá? Não vou estar ensinando o passo a passo de novo porque eu já ensinei, mas eu trouxe algumas dicas pra compartilhar com vocês, tá? A primeira dica, pessoal, é em relação ao tamanho, tá? Na aula, vocês vão ver lá o passo a passo. E aí, nesse vídeo, se vocês acompanharem lá o passo a passo, vocês vão fazer a peça e ela vai ficar com essa medida aqui, ó. Trabalhei aqui e fiquei com a peça medindo 80cm aqui no comprimento e 42cm de largura, tá? Essa medida, gente, é o que vocês vão ter lá acompanhando o passo a passo, tá? Fazendo a peça do jeitinho que eu ensinei lá pra vocês, tá? Com a quantidade de corrente, tudo certinho. Se vocês quiserem alterar a medida dessa peça, dá pra fazer também, tá? Você pode fazer o tapete, pode fazer uma passadeira maior, um trilho de mesa maior também, tá? Só alterando aqui as correntes pra você, as correntes iniciais, pra você fazer aqui a alteração no comprimento. Eu tenho um curso onde eu ensino toda a técnica pra alteração de tamanho, como chegar numa medida específica, tal, cálculo que tem que fazer. Tudo certinho, tá? Tudo bem explicado. São várias aulas onde eu vou ensinando a técnica dos tapetes pra vocês. E aí eu vou deixar o link também na descrição pra vocês poderem participar, tá? E aprender toda essa parte aí da técnica pra não ter mais dor de cabeça na hora de fazer as suas peças. Pra você, sob medida aí pra sua casa. E também quem faz aí pra vender, pra fazer pras clientes. Dá pra ganhar um bom dinheiro fazendo kit, tá? Fazendo jogo de peças, seja jogo de banheiro, seja montando um jogo de tapetes com caminho de mesa. Enfim, gente, dá pra gente fazer muita coisa com crochê, tá? Outra dica aqui que eu vou deixar vai ser em relação ao peso, tá? A quantidade de material que vocês vão ter que usar. Então aqui, gente, deu aproximadamente 500 gramas, tá? Vou arredondar 500 gramas de material. E aí, esse material, ele vai ser entre o barbante cru, o barbante verde mesclado e o barbante vermelho mesclado que eu usei aqui nesse trabalho, tá? Também coloquei pérola. O barbante que eu usei pra fazer essa peça foi o barroco multicolor, tá? Não foi essa cor aqui não, foi o vermelho e o verde mesclado. E o barbante cru, eu não me lembro pra falar a verdade qual marca eu usei, mas deve ter sido da São João. Bom, agulha de crochê foi a 3,5mm, mas você pode também usar 4mm se você quiser deixar o ponto assim mais soltinho. Caso o seu ponto seja muito apertado, você tenha dificuldade com essa parte de tensão do ponto, gente. Meu curso também ensina isso, tá? Como acertar a tensão do teu ponto pra ficar com esse trabalho assim bonito, uniforme, bem profissional, tá? O crochê ele fica mais bonito, você nota nitidamente a diferença de quem faz um crochê profissional, tá? Que sabe realmente fazer a técnica e de quem não faz, tá? O ponto ele não fica regulado, não fica direitinho se você não souber fazer a técnica certa, tá? E aí, a que eu mais indico, a forma, né, de segurar a agulha, não é em formato de faca, tá? É em formato de lápis, isso vai ajudar muito já na tensão do teu ponto, mas toda a técnica, né, isso, além de você precisar aprender, você precisa praticar também, tá? E eu ensino isso em várias aulas dentro lá do Clube do Crochê, tá? Minha assinatura, vocês podem saber mais sobre o Clube do Crochê no link que eu vou deixar pra vocês também, tá? Mas é lá no nosso site, é só você ir lá, jnycrochê.com.br, que lá vocês vão encontrar todos os nossos conteúdos exclusivos, tá? Que vocês podem estar participando também, além dos conteúdos gratuitos. Nos conteúdos exclusivos, vocês vão encontrar muita coisa bacana que eu não ensino gratuitamente, e dificilmente vocês vão achar gratuitamente, tá? Porque é um conhecimento mais profundo, que se você achar alguma coisa, vai ser uma coisa aqui, outra coisa ali, lá tá tudo organizado, tudo bem na ordem certinha, né, que vocês precisam aprender. Então, gente, vale muito a pena, tá? Se você quer levar o crochê mais a sério, e até você que faz como um hobby, né, que você quer se aperfeiçoar, deixar sua técnica bacana, entra, gente, porque vale muito a pena, tá? É um conhecimento bem bacana, que vai ajudar vocês a fazer crochê de um jeito profissional, um jeito correto pra você não sentir dor nas suas mãos, tá? Não ter alguma consequência negativa, tá? Pra sua saúde. Então, fazer crochê da forma certa não é brincadeira, tá? É questão de saúde até, tá? Então, vai lá pra vocês poderem aprender a forma certa e também pra que vocês consigam deixar as peças de vocês mais bonitas, tá? Não só a questão da saúde, mas também a questão da aparência dos seus trabalhos, ficar com o crochê bem bonito, os pontos bem padronizados. Então, já dica aí da agulha que eu usei, do fio que eu usei, tá? Foi barbante número 6, número cru, a cor cru, e também o barroco colorido aqui, tá? O multicolor no verde e no vermelho mesclado. Pra alterar o tamanho, já falei, tá? Que tem que só alterar aqui as correntes iniciais e mais informações, toda a técnica, na verdade, né, não são mais informações, Então, é toda a técnica, realmente, de confecção do crochê tradicional, peça plana, tapete, caminho de mesa, suplá, enfim, todas as peças do crochê tradicional, peça retinha, assim, plana, vocês vão encontrar a técnica toda pra isso lá dentro do curso completo tapetes e lá dentro do clube do crochê, tá? No clube do crochê, a gente tá começando a colocar as aulas ainda, mas já tem bastante conteúdo que vocês já podem ir aproveitando, tá? E a gente vai soltando as aulas ao longo aí do... Conforme a gente for fazendo aqui, a gente vai liberando lá pra vocês, tá? Então, pessoal, é isso. Espero que vocês tenham gostado. Deixe seu gostei, compartilha, se inscreve no canal e vai lá na aula desse caminho de mesa pra você fazer essa peça lindíssima aí pra você, pra sua casa ou pra vender também. Certo? A gente se vê, então, no próximo vídeo. Grande abraço e até lá!